Dom Gilsoni diz que o simples fato de que o nosso coração existe e bate já é uma provocação. O coração bate independente de mim. Não sou eu o autor. Eu não me fiz. O que me faz rejeitar isto? O desejo de ser o mestre da própria vida. Isto é um orgulho. É o medo de se oferecer a algo que me supera. É o medo da alegria. Em uma entrevista, o senhor definiu o desejo de felicidade como algo terrível. Por que o chamou assim? Se não fosse o desejo de felicidade, não haveria a experiência de uma privação ou de um sofrimento. Nos contentaríamos com pouco em um ciclo de desejos realizados, como os animais. Mas em nós há o desejo de felicidade, que pode se transformar em desespero, porque me faz esperar contra toda a esperança, levando-me sempre mais longe. O desejo de felicidade é sempre dramático. O que o senhor deseja de grande? Que cada um de nós seja salvo.